O que eu treinava o goleiro lá no, 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 lá em Campo Morão, eu disse que subir 15, cara, tentar ir fora e esqueça. Diz que os caras não, 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 não montam muito o time de subir 15, o lance é tentar alguma coisa por aqui. Diz que por aí os caras não, 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 não fazem, só fazem já a partir de categoria maior. Diz que você tentar lá no, tipo, tentar ir lá na Kennedy, lá no Paraná, ver alguma coisa, mas tentar por aqui. Se for, se for pra fora arriscar alguma coisa, você só vai perder tempo e dinheiro. Pra fora só pra 5, então é a categoria alta. Só pra categoria um pouco mais alta, sub 15 não, não, então aí pra fora nem ajeta a tentar. Diz que é melhor ficar na capital aqui. Cara, tem o... Dá pra tentar ABB Esses clubes aí, mas É, vai ficar nisso, ABB, Atlético, Coxa, Paraná. Não interessa a bandeira, né, estamos jogando. Vai, 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 vai. Vem Natal, vem Natal, com ele. Ah, vai, 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 vai. Vem Natal, vem Natal, vem Natal. Vem Natal! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem Natal. Vem Natal. Vem Natal. Vem Natal. O que assim downwardou? Tô Eden, vem Natal. Isso aqui é o que? 13? Os caras que vão fazer o olímpico, hein? Uma rojada, piazada. O que é isso? 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 Olha a puta aqui, ó. É isso aqui, uma galera que é de... Ei, 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 tá me tomando isso aí, ó. Ei, Tiazada, me dá a bola aqui. É um pouquinho. É um pouquinho do Bruno. Vai lá para frente, vai lá para frente. Vou pegar uma borda. É um pouquinho. O Hulk, o Hulk, o Hulk. Caiu pela frente, caiu na frente, vai lá para frente. Aplausos 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 Gira! Gira! Chuta o Ronaldinho aqui, decide! Gira! 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 Pobre, pobre, pobre. Pobre, pobre, pobre. Pobre, pobre, pobre. Pobre, pobre, pobre. 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 Pobre, pobre.